Book haul de maio? Ai, porque livros novos nunca são demais e velhos novos ou novos velhos também nunca é demais. Vou começar por um livro que a Ana, ela não se chama Ana, chama-se Cristina do Linked Books. Porquê é que eu te chamei a Ana? Não sei. Houve aqui um curto-circuito no meu cérebro momentaneamente. A Cristina do Linked Books enviou-me este livrinho, A Dama de Espadas do Pushkin. Eu acho que ainda não me li nada do Pushkin. Devia alterar isso um dia destes e já tenho um livro para fazer isso. Vou começar por livros que eu comprei, este livro foi uma recomendação do Paula. e como eu estava a gostar da escrita de Teresa Veiga, andei à procura dela. Isto é um livro que já não está disponível em qualquer lado, mas eu encontrei na livraria snob e mandei vir. Jacob e outras histórias, mais contos. Aliás, Teresa Veiga, eu acho que porque ela é mais conhecida são os contos. Eu estou muito entusiasmada para continuar a ler. Depois, muitos dos livros deste book haul foram influenciados pelo Cephy Challenge. Não é que eu não tivesse coisas para ler pelo Cephy Challenge. Não, não, não. Mas eu tive que acrescentar mais. Porquê? Porque sou estúpida, provavelmente. Ou não. Ou sou inteligente. Tenho os meus momentos de iluminada. Não são muitos. Mas normalmente perco qualquer capacidade de pensar quando chega a altura de comprar livros. Mas pronto. Enfim. Considerações à parte. Eu vi uma pessoa que estava a vender estes dois livros, o Gemina e o Obsidio, que é o volume 2 e 3 do The Illuminae File, do Jay Kristoff e Amy Kaufman, que é uma trilogia de ficção científica que, para além de ser ficção científica, é um livro que, como vocês podem ver, tem uma paginação fora do Oswal. Portanto, é uma maneira diferente de contar a história. Não quero dizer que seja, não posso dizer que seja completamente fora da caixa, mas fora daquilo que nós estamos habituados. Os livros estavam a um preço muito, muito, muito interessante e por isso mesmo eu aproveitei. Mas claro que depois tive que ir à procura do primeiro volume. E também encontrei um preço muito interessante. E aqui está ele. Espero começar agora para o Saifia Challenge. Tenho até final de Agosto para o fazer, mas gostava de começar um dia destes. Um livro que já me foi recomendado por várias pessoas, não só pela história em si, e por ser ficção científica, mas também pela maneira bastante particular em que ele é contado. Eu acho que o primeiro chegou a ser traduzido para o português, mas depois o resto da série nunca vai continuar. O primeiro é um livro muito barato de produzir porque depois tem muitas folhas. Enfim, considerações à parte. É um livro que eu espero ler brevemente. Ainda, British Library, eu não resisti a estes dois livros por diversas e variadas razões. Aliás, uma opção que até já falei sobre eles nas recomendações para o Saifia Challenge que eu gravei com a Sofia, de Daily Masses. Portanto, o primeiro é um que eu espero ainda ler para o Saifia Challenge. É o The Darkest of Nights, do Charles Eric Mayne. Este livro faz parte de uma coleção da British Library que se chama Science Fiction Classics. Este é um clássico dos anos 60 e que fala sobre uma praga que começa na Ásia Este e que rapidamente se espalha pelo resto do mundo. E quando a pandemia chega perto do Reino Unido, caos acontece, entre outras coisas. Qualquer semelhança com os dias de hoje é coincidência. É ficção científica, como eu disse no outro vídeo. Não sei, pareceu-me que era interessante. Supostamente o livro aborda como é que as pessoas reagem a calamidades. Não sei, pareceu-me que era uma leitura de veras interessante. E acho que poderá ser interessante fazê-la agora ou não. Vamos ver. Depois reporto o que é que acontece quando eu finalmente ler o livro. O outro é o Beyond Time. Não sei se assim que não tenho tanto reflexo. Classic Tales of Time Unwound, editado pelo Mike Ashley. Isto é uma antologia de contos, de histórias relacionadas com viagens no tempo, provavelmente. Ou... sim, viagens no tempo. São histórias que supostamente se lêem da Golden Age of Science Fiction. Charting the chronology of time travel narrative from the... ui... 1880. Eu vou tentar dizer datas em inglês, é melhor não. Até aos anos 50. Acho que deve ser interessante. Eu li poucas coisas com viagens no tempo. Confesso que também a capa atraiu-me bastante. Esta capa é de veras interessante. Dos autores que estão aqui, eu tenho a ideia que só conheço o H.G. Wells. Exatamente. Os outros não conheço, mas irei descobrir quando ler o livro. Ainda de... para a Sofia Challenge. Mandei ouvir o volume 2 do Custom Circus Rouse Human, do Michael Alex. E que eu li o primeiro desta série em 2019, se ao ver. E que eu fiquei sempre curiosa em continuar a ler. E aqui estou eu. Passa-se numa... Lisboa do futuro. Ou do passado. Quiçá. É do futuro. 2.360. E é um livro de... Dieselpunk. O terceiro livro já saiu o ano passado. Acho que foi o ano passado. E o quarto está para sair. Mas pronto. Vamos um livro de cada vez. E também uma leitura que eu espero fazer agora para o Sofia Challenge. Os últimos três livros. À semelhança do book haul anterior. Foram livros que eu comprei porque houve pessoas que contribuíram para a sua compra. Mesmo não sabendo que estavam em particular a contribuir para a compra destes livros. Portanto, estou a falar do... 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 Do coffee. E das pessoas que tenho contribuído com... Com coffees. Um... Am... E o primeiro livro... De este mês. É este. Horror Literary History. Editado por... Javier Aldana Reis. É uma edição da British Library. qualquer opção com a British Library não, não tenho não, 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 a impressão vossa não tenho nenhuma opção não, 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 nada disso este é um livro de ensaios por vários autores ensaios se a palavra correta não seria ensaios enfim que fazem história literária do género de horror a começar 1740 portanto com o gótico até 2016 portanto post-millennial horror e eu acho que é extremamente interessante muitas vezes quando se fala de horror ou algumas coisas que eu tenho alguns livros que eu tenho encontrado sobre o género de horror focam-se mais no cinema mas não é bem a parte que me interessa mais interessa mais a parte literária e daí ter quando vi este livro cheguei a que era extremamente interessante existe também uma versão para ficção científica mas não é só existe em capa dura talvez a Sofia o compre e depois eu peço de emprestado ou não veremos um outro livro que também chegou cá à conta de cafés foi esta assim a maravilhosa viagem de Nils Holgersson através da Suécia da Salma Lagerlof primeira vez que este livro está completamente traduzido ou na íntegra traduzido para português foi também uma tradução do do João Reis as ilustrações também são é um livro que eu estou à antiga estas edições da sextante são muito interessantes eu pronto eu gosto desta parte aqui acontecido encadernador em mim fica extremamente satisfeita com este tipo de encadernação de livros apesar de sim em termos de livros tem normalmente aquele que costumo preferir é capa mal mas enfim eu estou curiosa em conhecer este livro é um clássico de literatura infantil penso que não seja infantil infantil juvenil que seja mais infantil e pronto é isto é isto que eu tenho a sensação deste livro e por último este livro que se chama Mortal Echoes Encounters with the End editado por Greg Buswell mais uma antologia de contos com autores como Edgar Allan Poe Nathaniel Hawthorne que por acaso aparece ali num outro livro e eu já li este conto pronto enfim já percebemos que é um conto importante talvez um dia estes tenho que me dedicar a arranjar eu tenho estou dizendo disparados não estou sim eu ia dizer que tinha que arranjar contos do Nathaniel Hawthorne mas eu tenho da da Cavalo de Ferro infelizmente eles só publicaram o volume dos contos completos Cavalo de Ferro porquê que não continuaram? aliás porquê que não reeditam? que é para depois ter todo o volume 2 eles estão-me a ouvir com certeza que estão Charles Dickens Ambrose Beers H.G. Wells mas com o nome completo Herbert George Wells porquê que não é H.G. Wells? enfim Marjorie Bowen Robert Eichmann Daphne du Maurier e pronto mais uma destes livrinhos mais uma vez obrigada a quem tem contribuído com cafés estes livrinhos não teriam vindo tão cedo que cá para casa não fosse a vossa contribuição foi este o meu book haul de maio já leram algum destes livros? ficaram interessados em ler algum? digam-me nos comentários e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo O que é isso?